Sandrina Pratas desperdiçou oportunidades na TED e outros canais. Sandrina Pratas e o noivo, Lucas Santos, estiveram à conversa na rubrica cara-a-cara do site Selfie. Grávida do primeiro filho, a ex-concorrente do Big Brother confessou, sempre tive um sonho, fazer mais televisão. Mas desliguei-me muito e acho que não soube aproveitar as oportunidades que tive. Porque tive muitas oportunidades quando saí do Big Brother, mas eu estava farta. Farta, farta, do Big Brother, das pessoas, das opiniões das pessoas, vírgula. Revelou, tive muitas oportunidades, mesmo de outros canais. Desliguei-me e não aceitei, acrescentou à lentejana.